Oi, gente linda! Estamos de volta com o nosso quadro Construindo Pontes e Gerando Negócio. Eu havia prometido que nós íamos continuar o nosso quadro de venda de varejo na prática. E eu tinha comentado para quem assistiu o nosso quadro sobre um pouco da história do varejo, para que vocês acompanhassem esse próximo quadro, porque nós iríamos falar sobre exposição de mercadorias. Isso mesmo! Hoje, o Luciano Bernardo, que é o meu convidado, o meu parceiro, vai passar para vocês várias dicas como especialista em trademark e área comercial do varejo. Ele vai trazer várias dicas muito interessantes sobre exposição de mercadorias. E não podemos esquecer, né, gente? Exposição de mercadorias é tudo. Não esquece que muitas vezes, como pequeno empreendedor, como pequeno varejista, né? Ou independente do porte do seu negócio, muitas vezes nós perdemos vendas e nem percebemos por falha correta na exposição dos nossos produtos e pela disposição dos produtos. Não esqueça, o público, ele é muito visual, né? Nós, consumidores, somos muito visual. Nós compramos pelo que nós vemos, pelo que está próximo e pelo que está organizado. Muitas vezes nós não queremos ficar próximo daquela gôndola, daquela prateleira, simplesmente porque o acesso está interditado, porque aquela marca que você quer valorizar no seu negócio não está no olhar do seu cliente. Aquele público infantil, aquele público mais o público idoso, aquele público fitness, não consegue ver a mercadoria porque você não expôs, não dispôs, não expôs e não dispôs o produto da forma correta. Está vendo como a gente perde vendas simplesmente porque nós não estamos observando a exposição correta dos nossos produtos? E olha só, pesquisas em institutos especializados no varejo, eles comprovam algumas variáveis importantes que todo varejista, independente do porte ou tipo do segmento, deve prestar atenção para atender bem o seu cliente. Olha só, primeiro, produtos com qualidade. Ofereça produtos com qualidade, né? E olha gente, isso não tem nada a ver com preço não. Tem a ver você, como varejista, fazer boas escolhas daquilo que você vai colocar no seu negócio, né? Boas condições de preservação. Não importa se é um produto perecível ou não, as boas condições de preservação são diferenciais. Porque não esqueça, o nosso público, o nosso consumidor final está cada vez mais exigente. Por que que o seu produto vale a pena ser comprado? Qual é o destaque? Qual é o diferencial? Por isso, olha, explore muitas mídias sociais nesse sentido. Tem muito varejista, muito comerciante, que posta apenas cards, posts voltados à venda, mas esquece da importância do conteúdo, explicando sobre o produto, as opções, né? E o que pode ser feito com aquele produto. Fica a dica, né? O produto, ele deve estar acessível ao cliente. De novo, exposição de produto, que é o tema do nosso assunto de hoje, né? E facilidade de movimentação. De novo, acesso, né? Então, gente, ó, pesquisas. As pesquisas dos grandes institutos aí não estão errados, né? Entenda o que o seu cliente quer, entenda as necessidades e as expectativas desse cliente para que você tenha grandes vendas. E olha, das cinco principais variáveis, duas estão diretamente ligadas à exposição de produto. Facilidade de acesso, né? E a disposição desse produto para o seu consumidor, né? Então, fica aí as dicas. Repense como está o seu negócio hoje. E olha, para hoje, fica a dica do nosso especialista. O Luciano Bernardo é especialista em vendas e trade marketing. E ele vai trazer algumas dicas para você sobre visibilidade correta de produtos, disposição de produtos de alto giro, né? Com essas dicas, você anota tudo bonitinho. Vá lá na tua loja, vá lá no seu pequeno negócio. Vá lá na sua prateleira, na sua gôndola e verifique se você está seguindo corretamente as dicas que o Luciano Bernardo trouxe para você. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Rose, mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje vamos falar de visibilidade e disposição de produtos. Quando ela é feita de maneira correta, a exposição de produtos é capaz de aumentar o faturamento significativamente. Conhecer alguns segredos na organização de mercadorias na gôndola é uma forma eficiente de aumentar as vendas e o acesso dos clientes a eles. Então vamos lá, algumas dicas aí básicas. Deixar as mercadorias dentro de campo de visão dos clientes. Mercadorias expostas dentro do campo visual dos clientes faz com que a percepção deles seja mais rápida. O campo de visão deve ter no máximo 50 centímetros de comprimento e de altura 2 metros. Os produtos mais relevantes e os mais rentáveis devem estar à altura dos olhos dos clientes, em torno de 1 metro e 60. Então a gente tem duas réguas de gôndola bem importantes. A exposição também de produtos feitos em locais estratégicos, como algumas gôndolas próximas ao caixas, por exemplo, elas estimulam a compra por impulso, que é muito importante também dentro da loja. Então na entrada da loja, na frente dos corredores principais. As áreas nobres estão sempre à altura dos olhos e reforça a ideia que elas têm sempre um acesso mais fácil. Os produtos que devem ser expostos nessas áreas são os produtos de alto giro, que vendem com maior facilidade e proporcionam maior rendimento para os clientes, uma maior margem de lucro. Conclusão, usando essas técnicas de exposição que eu mencionei, com a ideia de posicioná-los nas áreas certas, os resultados serão bem significativos. E se você precisar de auxílio para melhorar o processo dentro do teu pequeno varejo, independente do tipo de segmento, fale conosco ao Cântara Administração e Treinamento. Possui profissionais especializados que podem ajudá-lo a expor melhor os seus produtos e você conquistar grandes resultados de vendas. Então fica aqui o nosso agradecimento por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e aguardamos todos nos nossos próximos quadros. Um forte abraço e grandes vendas, grandes negócios a todos. Até mais!